Valdelúcio Barbosa. Sim. É o que, produção? Fala aí pra mim. Ah, fala assim. Ô, 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 Valdelúcio, temos uma curiosidade aí. É o tempo pro apresentador sair correndo pro estudo, né? Temos sim, temos sim uma curiosidade. Que a gente, como a gente fala, né? Que no programa da tarde, afinal de contas, é onde você fica bem informado e também acaba sabendo aí, curiosidade, descobrindo. A gente acaba descobrindo juntos. E hoje a gente vai mostrar como é feito as gilas que imitam aí os sons de animais. É isso mesmo. A gente vai conhecer um pouco mais sobre como acontece esse processo. E quem conta pra gente, é claro, é ela, Juliana Ferraz. O programa da tarde vai te contar sobre antigos vasos que imitam animais ao ser preenchido apenas com água. O que vai acontecer? Usando apenas o fluxo de água, estas incríveis reproduções de antigos instrumentos de vento ou sopro, chamados vasos assobiadores, imitam a chamada de vários animais. Esses antigos artefatos são conformados por um recipiente conectado a uma câmara, que aloja um ou mais assobios. No momento que a água se movimenta dentro da vasilha para a câmara, ocorre uma força hidráulica que impulsiona a massa de ar para o chanfro e gera um som. Um especialista mostra diversos instrumentos pré-históricos de ventos peruanos. Apoio de ventos 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 O que é isso?